Mais uma medida de tendência central, moda. Bom, o que diz a moda, a definição de moda? Moda é a informação que mais se repete entre os elementos que estão sendo apresentados. Na estatística a gente pode também dizer que é o número de maior frequência. Frequência é quando a gente tem uma repetição. Então, quanto maior a repetição, maior a frequência. Isso, então, vai ser a definição de moda. E vamos observar o que ele está pedindo no exemplo. Determine a moda das notas dos alunos. Então, cuidado, tá? Ele quer a moda, não é média nem mediana, correto? Ele quer a moda dos alunos. Não, das notas dos alunos. Então, a gente vai ver nos exercícios que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que está sendo pedido, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar observando na coluna de nota, quais notas que mais se repetiram. E eu destaquei aqui para ficar mais fácil, né? A gente visualizar. Então, a gente observa que a linha em tirão nota 6, Carlos 8, Frederico 10, Maria 8, Paulo 6, Roberta 7, Vitor 8. E o 8 é o que mais apareceu, né? A gente observa que o 6 aparece duas vezes, ó. Reto 6 aqui na linha e 6 no Paulo. O 7 apenas 1, o 10 também apenas 1, mas o 8 foi o que mais apareceu. Apareceu Carlos, Maria e Vitor. Então, a gente pode dizer que a moda, a informação que mais se repetiu aqui, foi, nesse caso, a nota, né? Que mais se repetiu na nossa tabela de informações foi o 8. Professor, bom, mas se o 6 tivesse aparecido mais uma vez, vamos pensar aqui, que no lugar do 7, a Roberta tivesse tirado 6. E aí, o que teríamos aqui? Teríamos o 8 três vezes e o 6 também aparecendo três vezes. Então, nesse caso, a nossa moda seria 6 e 8, tá? Então, pode acontecer isso, professor? Pode, claro que sim, tá? Pode ser 6 e 8, que a gente vai chamar de bimodal, tá? Pode aparecer mais também, claro, né? Trimodal e assim por diante, tá bom? Deixa eu só limpar aqui o quadro. Vou voltar aqui, né? A nossa informação que tá no PDF. E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó, ó ó, ó 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